Posso todas as coisas Vai me afogar Quebro todas as setas Avalões de pedras Não vão me atingir Se eu cair Deus me levanta Ele é meu dono Ele cuida de mim Eu sou filho do rei E nenhum fará Vai matar os meus planos Os meus sonhos Sou propriedade de Deus Eu sou filho do rei E nenhum fará Vai matar os meus planos Os meus sonhos Sou propriedade de Deus Eu sou filho do rei Tenho tudo o que quero Nunca me desespero Eu sou mais que vencedor Cristo é o dono do tempo E sabe o momento Que é melhor para mim A paz dele me basta Ter o seu sobrenome Foi um prêmio Foi um prêmio que eu recebi E aguardo o momento De subir no pódio É porque eu venci Eu sou filho do rei Eu sou filho do rei E nenhum fará Vai matar os meus planos Os meus sonhos Os meus sonhos Sou propriedade de Deus Eu sou filho do rei E nenhum fará Vai matar os meus planos Os meus sonhos Sou propriedade de Deus Eu sou filho do rei Eu sou filho do rei E nenhum fará Vai matar os meus planos Os meus sonhos Sou propriedade de Deus Eu sou filho do rei E nenhum fará Vai matar os meus planos Os meus sonhos Sou propriedade de Deus Eu sou filho do rei 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 O que é isso?